Eu sou o Miosho Putos! Eu sou o Miosho Putos! Eu sou o Miosho E... DJ Songz In The House Pitch Adajo 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 Adaj AdJ Ado ley Adj J Things A sinfonia da justiça A sinfonia da justiça, filha da puta Sumiu ninja aqui, ó Ninjou Usou ninjutsu Estou indo, estou indo, para ele Para esse cara Vamos pegar esse cara, vamos pegar esse cara Vai, pega esse cara Pega esse cara Pega esse cara Sem mane sem mim Não tem nada Eu só tenho tristeza no meu coração Calma aí, meu irmão Calma aí Eita, viado É muito importante descansar um pouco É muito importante Acalar sua boca Toma 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 Sai daí, doido Vocês são muito doidos, doido Vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai Eu sou chão Tempo .... Fudeu, sudeu. Vai lá. Ajuda, ajuda, picota, ultá. Ultá meu filho. UHHHH! Nossa senhora, mas me deu pra fazer Pô, sou muito ruim Nesse jogo Sai, capeta Nossa senhora Pega Mata Picota Sério, gente Qual foi? Você desfoda A Brasil Corre aí, mané Briosso Briosso, filha da puta Cuidado comigo Eu tô dando pra caralho Sou pigoso E não tá nervoso Eeeh, bacanera Eeeh, bacanera Eeeh, bacanera Sei lá É uma vontade louca de vida Vamos lá. Vai. vai 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 DJ SonyS na casa, 비**** Transcrição e Legendas Pedro Negri